Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Olá minha gente querida, boa tarde. Nós somos a Televisão Record, o programa Balanço Geral Marabá começa agora aqui no canal 50. Levando para você a partir de agora o melhor da informação aí na telinha da sua televisão e depois da gente, depois de nós do Balanço Geral Marabá, entra no ar o René Marcelo Valentim. Ele vai comandar o Balanço Geral direto de Belém do Pará, nos estúdios da Record, para todo o estado do Pará, incluindo a sua televisão. Claro né? Gente, toda a equipe deseja a você um bom almoço, todos nós que fazemos o Balanço Geral, agradecemos o carinho da sua companhia. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2014 e você vai ver aqui no Balanço de hoje, Operação Minerva da Polícia Civil, desmantelou o central de jogos e ouviu sete pessoas, quatro mulheres e três homens. Arraial levou alegria aos moradores em São Félix. Apaixonados pelo aeromodelismo, se encontraram em Marabá para manobras e acromacias. Assaltante fez uma família revém durante sua fuga. Zucar, do grupo Zucatelli, realizou o café da manhã com o novo Tigo, da chinesa Cherry. Você vê daqui a pouquinho tudo isso aqui no Balanço Geral, porque nós já estamos no ar. Pois é, e vamos ao nosso Balanço Geral, edição dessa segunda-feira. Uma boa semana para você, tudo de bom. A semana que começa hoje, amanhã tem Brasil e México. Você tem palpite, você acertou o palpite do primeiro jogo do Brasil, rapaz. Elton Lima na cabeça, adivinhou, beleza. E o placar de amanhã, Brasil e México, hein, Elton? Você tem aí uma ideia? O México é um pouquinho mais forte, um adversário mais pesado, né? Qual é o... Quatro tentos a um para o Brasil diante do México. O contrário? Não vou falar, senão a galera de torcedor... Ai, 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 ai. Eu acho que amanhã dá aí uns dois a um para o Brasil, porque o adversário é um pouco mais complicado. O Hulk parece que demonstrou ontem que sentiu dores, né, na panturrilha e dores na perna. Bora ver como é que fica esse jogo de amanhã, embora que ele tem hoje para recuperar, né? Bem, saindo de pau para cacete, porque pau para tijolo é a mesma coisa, vamos para o programa de hoje. A Operação Minerva da Polícia Civil desmantelou uma central de jogos clandestinos, jogos de azar. Quatro mulheres e três homens foram levados para a delegacia para conversar com o delegado que é titular da DECA. Vamos ver aí na tela da Record a abertura do balanço de hoje. O caso foi registrado na última sexta-feira e é resultado da Operação Minerva, operação efetuada pela Polícia Civil. Em um estabelecimento localizado no Núcleo Cidade Nova, a polícia encontrou máquinas caça-níqueis, materiais utilizados para o jogo do bicho, aparelho celular, motocicletas e dinheiro que a polícia acredita ser oriundos dos jogos de azar. Além disso, durante a operação, sete pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia da Cidade Nova para prestar maiores esclarecimentos sobre o caso ao delegado de plantão, sendo elas quatro mulheres e três homens. Nesse momento vai ser feita oitiva das pessoas que foram conduzidas à delegacia, havendo a suspeita de que as mesmas praticaram a contravenção penal prevista no artigo 58, que seria a exploração de loteria ou situação análoga ao jogo do bicho, que é uma contravenção cuja pena varia de quatro meses a um ano. E em função disso eles serão todos ouvidos, indiciados pelo crime da prática do jogo do bicho e por ser um crime de menor potencial ofensivo, será lavrado o termo circunstancial de ocorrência. É um crime que nós chamamos de cifra negra, porque é um crime que dificulta muito a investigação policial por cair muitas vezes na adequação social. E por mais que seja adequação social, não tem como se tipificar, nem se a polícia não tem como se imiscuir da responsabilidade criminal. Foram levados todos para conversar com o delegado Vitor Leal e posteriormente, é claro, a justiça vai cuidar disso aí. Eu não dá para entender, né? Se prende muita máquina de jogo ilegal e tal, se prendem pessoas, se fecham ambientes e de repente o jogo está aí. Quem será que financia isso? Quem está por trás disso? É aí, porque de repente você prende três, quatro, cinco, até sete pessoas e muitas vezes essas pessoas trabalham compartimentadas, elas trabalham, muitas vezes não conhecem nem qual é o chefe, na hierarquia qual é o chefe que está em cima, né? Agora outro negócio, o jogo existirá enquanto o cara pensar que vai ganhar da máquina, né? Enquanto você jogar o seu dinheiro na máquina achando que você vai ganhar, o jogo vai estar por aí, né? Então, se você quiser continuar alimentando essa rede que muitas vezes chega ao crime organizado, ao tráfico de drogas e passa pelo jogo clandestino e tal coisa, se você quiser continuar alimentando isso, né? Vai fazer o quê? Meus amigos e amigas do nosso Balanço Geral, nós trabalhamos em nome da Revemar Automóveis, da Revemar Motocenter. A melhor marca de automóveis do mundo presente com você na Revemar Motocenter é a Volkswagen. Exija a Volkswagen, busque o seu modelo hoje na Revemar Automóveis. E lembra você que a melhor marca em motocicletas está também com o Grupo Revemar através da Revemar Motocenter. Honda e Revemar Motocenter apaixonados por motos assim como você. É hora de fechar um bom negócio com o Grupo Revemar, com certeza, né? Olha, o Arraial é época de quadra junina, o Arraial levou alegria aos moradores em São Félix. Você vê agora com Gessélia Sobreira. O Ritmo Caipira tomou conta da quadra de esportes e foi comandado pelo Grupo Amor Perfeito Mirim, que fez bonito no Arraial do Veigozova. Assim como no ano passado, a festa aconteceu na quadra de esportes do São Félix Pioneiro. E o evento também contou com a presença do Grupo Maia Bar. Para o organizador da festa, o evento superou as expectativas. A cada ano que passa, o Arraial do Veigozova supera a expectativa. E aproveitando a você que está em casa assistindo o Balanço Geral, tá certo? Você não sabe o que perdeu este ano aqui no Arraial do Veigozova. Porque o Arraial do Veigozova já faz parte do cenário cultural do município de Marabá e principalmente do bairro de São Félix. Então, eu gostaria neste momento de aproveitar a oportunidade e agradecer as pessoas que colaboraram, como o deputado Tião Miranda, todos os anos dar o apoio total para que a gente possa realizar o evento que é o Arraial do Veigozova. Agradecer também o vereador Pedro Correia, agradecer o vereador Beto Miranda. também deu a maior força para que a gente pudesse fazer o Arraial do Veigozova 2014 aqui no bairro de São Félix. A gente fica agradecido de ter recebido o convite do Veigozova para estar participando dessa maravilhosa festa. até porque, geralmente, o governo municipal faz festa muito no centro da cidade. A gente fica feliz de ver um evento como esse, principalmente na periferia da cidade, aqui no bairro de São Félix. Um bairro tão populoso e valorizando a cultura, que é o mais importante. Vários outros Arraiais ocorreram neste final de semana, incluindo lá pelo lado da Laranjeira, Liberdade, aqui pela Nova Marabá nós tivemos também aí a festa bonita da Fazendinha, que todo ano acontece. Sem dúvida é uma época bonita, né? Uma época das quadras juninas, dos bois bombás, das quadrilhas. É uma época bem brasileira, bem bonita, né? Com certeza. Minha gente, vamos para os recadinhos do programa, porque não pode deixar de ser, né? Olha, com 53 anos de existência no estado do Pará, o Laboratório Beneficente de Belém agora está presente em Marabá, através da Clínica Potiguar, oferecendo a você aqueles resultados em exames laboratoriais com muito mais rapidez, com muito mais lisura, com muito mais confiabilidade. Agora, com a utilização da química seca, não tem reagente líquido, não tem reagente úmido. Então você recebe o exame íntegro, né? Com absoluta certeza íntegro, já que essa técnica que é utilizada agora, ela já é com certeza absoluta, uma tecnologia de ponta para garantir a lisura e a honestidade do seu exame laboratorial. A categoria médica está sabendo, você também, então corra para a Clínica Potiguar, endereçamento na tela, folha 32, quadra 3, lote 9, o telefone é o 3324 1557, e não tenha dúvida, é o Laboratório Beneficente de Belém e a Clínica Potiguar, juntos pela sua saúde. E eu quero lembrar você que nós trabalhamos também no da Yamota Ferro e Aço, a Yamota Ferro e Aço oferece a você todo em ferro e aço que você precisar para a sua obra de construção ou reforma. Preços pequenininhos, qualidade sensacional, uma entrega rápida e um atendimento muito bom através da equipe dirigida, coordenada pela minha amiga Érica Grande Castanha Lência, aguardando você lá na Yamota Ferro e Aço, entrada em frente ali à entrada da Associação Atlética Panko do Brasil. Eu volto daqui a pouquinho. Apaixonados pelo aeromodelismo se encontraram em Marabá neste final de semana para manobras e acrobacias. Eu não demoro nada, é rapidinho, a gente volta já. Nós já estamos de volta aqui na Terra da Record Balanço Geral, trabalhando com o patrocínio da Delta Comunicação Visual, aliás, com uma equipe criativa, eficaz. A Delta Comunicação Visual tem como meta proporcionar resultados satisfatórios e com preços acessíveis ao seu cliente, realizando campanhas publicitárias, soluções para a internet e até mesmo o gerenciamento dos conteúdos que você coloca aí no Facebook. A Delta produz também o layout para o seu anúncio publicitário e se você não tem ainda a sua logomarca, a Delta Comunicação vai desenvolver a sua identidade visual e produzir toda a sua propaganda, incluindo aí propagandas em áudio para rádio, em imagens para TV através dos VTs, né? Delta Comunicação Visual, qualidade sempre. Inclusive, o nosso estúdio aqui foi produzido pela Delta Comunicação Visual. Telefone 9212 1075 ou 8117 1632. Eu disse Delta Comunicação Visual, não confunda, né? Nós temos aí também um recadinho do Carajás da Sorte para você, né, caro porretinha? Então, dá um play para nós vermos o que acontece no domingo que vem no Carajás da Sorte. No mês da Copa, você já sabe, né? O Carajás da Sorte vem com uma goleada de prêmios para você. Só no quarto prêmio tem dois carrões. Um lindo Classic 1.00 km, mas um Celta Life 1.00 km, totalizando o valor de R$ 55 mil. E não para por aí. Do primeiro ao terceiro prêmio tem muita grana para você. No primeiro prêmio tem R$ 6 mil. No segundo prêmio, R$ 7 mil. E no terceiro prêmio tem a bolada de R$ 8 mil. E ainda tem mais dez Juros da Sorte, cada um valendo R$ 1 mil. Lembrando que você doa 100% do seu direito de resgate a Pai Brasil. Faça o bem para você e ajude quem precisa de você. Faça um gol na sua vida. É o Carajás da Sorte realizando sonhos com você. Carajás da Sorte realizando sonhos com você. Alô, seu Giliard. Que as coisas boas acontecem. Meu amigo Israel tem também a nossa querida Jennifer. Está sumida a Jennifer. Faz dias que eu não vejo. Saudade você, bichinha. Aparece. Só nesta segunda na Citylar. Preços campeões para você. Lavadora automática, eletrolook. Só R$ 799,00. Guarda a roupa casal. Seis portas por R$ 499,00. Olha, ninguém tem esse preço. Smartphone dual chip com Android 4 e Wi-Fi. Você paga R$ 699,00 em 10 sem juros de R$ 69,90. Compre nessa segunda. E participe da promoção que vai te dar um TV de 50 polegadas. É só preço campeão Citylar para você porque a concorrência promete. Mas quem faz é só a Citylar, né? Com certeza. Olha, apaixonados pelo aeromodelismo se encontraram em Marabá neste final de semana. Para manobras, voos, decolagens, pousos, acrobacias. Olha, é como pilotar um avião. Se errar, joga no chão. Vê aí. Dá uma olhadinha aí. No ar, eles impressionam. Fazem manobras ousadas. Aqui, não importa o modelo, cor ou tamanho. E sim, o que são capazes. O espetáculo aéreo foi comandado por representantes de Parauapebas, Araguaína, São Geraldo do Araguaia e Marabá, no encontro coordenado pela Associação Marabaense de Aeromodelismo, aqui no município. O evento ocorreu no último final de semana. Nós temos desde asas, asas Zag, que são modelos muito simples. Temos aviões elétricos, treinadores a combustão. Temos, inclusive, um aero a jato aí, que vai voar daqui a pouco. Temos aviões acrobáticos em escala. Então, é uma variedade enorme. O outro que vai se apresentar daqui a pouco é, vamos dizer, a nossa estrela aqui hoje. O Antônio, filho do Antônio, lá de Araguaína. E começou no esporte com quatro anos e meio. Tem doze anos hoje e vai dar um show pra gente daqui a pouco. E por falar em Antônio, olha ele aí. É bom ter treino. É muito bom ter treino porque, se não tiver treino, não voa o avião. Em Marabá, associados na Associação Marabaense de Aeromodelismo, se reúnem todos os finais de semana. Portanto, se você ainda não viu o espetáculo de perto e quer fazer parte da associação, aí fica a dica. Hoje, você vê, com o valor de um celular, você tem um aeromodelo completo. Então, é pra qualquer um, realmente. Nós temos uma associação aqui em Marabá. Amo a Associação Marabaense de Modelismo. Eu sou o presidente da associação. Pode me ligar, tem a diretoria toda, tá? Eu vou deixar meu telefone, que é 9265-3013. Quem tiver algum interesse ou quiser esclarecer alguma dúvida, eu estou à inteira disposição. A pilotagem do aeromodelo é uma pilotagem. Se você errar, com certeza vai perder o aviãozinho ou vai jogar no chão, né? Se você perder em grandes altitudes, você nunca mais vai ver o aviãozinho. Então, o que esse pessoal faz aí exige, realmente, treinamento, tá? A presença de espírito exige visão boa e exige também muita coordenação pra manter os aviõezinhos no ar. Grande Augusto e equipe, tudo de bom aí pra vocês. Vamos pras mensagens do WhatsApp rapidinho. Olha, gente, muita gente manda mensagem do WhatsApp no mesmo dia. Não sai no mesmo dia. A mensagem que você manda hoje sai amanhã. Inclusive, essas aqui são as que chegaram no final de semana. Então, algumas vão sair hoje e as demais vão ficar pra amanhã, tá? Continua na tela aí o número do nosso WhatsApp. Fique à vontade, tá? Olha, aqui começa. Milton Faria, boa tarde. Aqui no quilômetro 7, na Rua do Meio, com a Rua D, há necessidade de uma placa de pare. E na Rua L, chegando ao Colina, vários acidentes já foram registrados, inclusive alguns fatais. É preciso iluminação constante, principalmente nessa Rua L. Quando chega na pista, é muito escuro e as pessoas não enxergam, acabam se envolvendo em acidentes, né? Meu Deus do céu, é uma grande verdade. Inclusive, lá no quilômetro 7 está sendo construída uma praça, todo mundo está gostando. Mas muitas pessoas estão reclamando do aterro que está sendo colocado, que está muito alto, né? Então, quando chegar o inverno, aí é que vai ter reclamação. É o tal negócio. É bom que esse pessoal tome providência já prestando atenção no que a comunidade está pensando. Você não faz nada sem a participação da comunidade, né? Mais um recado, Alô Milton Faria. Eu sou a Dine da Folha 8. Manda um beijinho para os meus amores e meu marido, o Jefferson. Olha, mandar um beijo para o teu marido vai ficar... Você dá um beijo no teu marido aí, viu, Dine? Com certeza. A gente manda um abraço para ele, claro. Um abraço para os seus filhotes aí. O Felipe, a Ana, a Sofia. Valeu por aí. Um grande abraço para você, querido. Agora, beijo quem dá é você, viu? Com certeza. Milton, avisa aí que Marabá estará mais guarnecido, porque o Sargento Milhômen do Corpo de Bombeiros está de volta e vai salvar vidas e riquezas. Ô, Milhômen, você e todos os outros, né, meu amigo? Vou te contar um negócio. Milton Faria, triste. Nós perdemos uma pessoa na faixa de pedestre do supermercado Colina, aqui na BR-222. Nós pedimos imediatamente um redutor de velocidades, placas, já que o sinal eles não vão colocar mesmo. E que pinte essa faixa de pedestre que está totalmente apagada. Tem razão. Atenção, DMTU. Não é um problema de vocês, porque a BR-222 é DENIT. Mas tem gente morrendo aí. Faleceu um cidadão que, inclusive, trabalhava como marceneiro ou carpinteiro, não sei, no quilômetro 7. Ele foi atropelado aí nessa faixa de pedestre e faleceu. Então, é preciso tomar uma providência, com certeza, né? Milton, as pessoas estão ligando aqui para o senhor. Todos nós estamos... Para que você coloque aí no programa, é necessário colocar uma faixa de pedestres em frente à Colina, porque tem gente morrendo por aí. A coisa está séria pela falta da sinalização. Outro recado que me chega pelo WhatsApp. Atenção, advogados de Marabá. Acidente depois de Belo Monte, na madrugada de sábado para domingo, a 25 quilômetros de Altamira. A vítima é o advogado doutor Alberico. Ele trabalhava em Marabá e já estava trabalhando em Anabu e Altamira. Os peritos do Renato Chaves foram para o local ainda pela madrugada. A vítima fatal foi ele, ele próprio. Doutor Alberico Mesquita Ribeiro. Como esse recado vem lá de Altamira, lá de Belo Monte, se a família estiver acompanhando a gente, por favor, e quiser passar algum detalhe, pode passar pelo WhatsApp, né? Essa pessoa que morreu aí no quilômetro 7, atropelado na faixa de pedestres do Colina, chamava-se Moacir. Ele faleceu, era marceneiro, morava na rua É, foi atropelado. Dizem aqui que ele era uma pessoa muito prestativa, muito gente boa. Então já tivemos aí mais uma vítima fatal. Atenção, a faixa de pedestres está apagada, é preciso mandar resolver. Aqui diz, olha, Milton Faria, todos nós vamos ao Colina amanhã, pedir que eles reivindiquem também uma faixa de pedestres para colocar em frente ao supermercado, porque tem gente morrendo aí e nós estamos gritando e até agora nenhuma providência foi tomada. Milton, quero fazer uma denúncia em nome dos moradores aqui da Folha 28, em frente ao Cemitério da Saudade. De vez em quando deixam cadáveres em putrefação por aqui. e ninguém aguenta mais o mau cheiro. Então o recado está aí para o Instituto Médico Legal de Marabá, porque toda vez que isso acontece, e isso acontece de vez em quando, a situação está aí incomodando muita gente, não só pelo desrespeito a quem morreu, seja quem seja, mas é preciso haver um respeito, sepultar quem morre, como há um desrespeito a quem também é obrigado a conviver com o cheiro de pessoas que estão em adiantado estado de putrefação, pelo amor de Deus. Aqui diz, bom dia, Milton Faria, hoje é uma data muito especial em nossa família, porque chegou aqui um garotinho para encher a nossa vida de alegria. Essa mensagem eu vou colocar no ar amanhã, porque tem fotografia, e não dá absolutamente para colocar hoje, vai ficar para amanhã essa mensagem. Atenção, hein? A Comissão do Veraneio de Marabá está convidando pessoas que acampam nos flutuantes, nas xalanas, nos barcos, nas barracas, na Praia do Tucunaré, para uma reunião hoje às 17 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, na Folha 31 da Nova Marabá, para tratar da organização e medidas do Ministério Público para a área de acampamento no Balneário. Quem dá o recado aqui é o pessoal da área de comunicação da Prefeitura, meu amigo Rui Castro, que pede que todos compareçam. Quem não faltar vai reclamar depois, quem faltar pode até ter que reclamar depois, né? Moradores do bairro Coca-Cola pedindo até, pelo amor de Deus, que a polícia investigue e prenda um ladrão que anda metendo bicho aí na Coca-Cola, roubando todo mundo. E se as autoridades não nos ajudarem, nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. Isso não é aconselhável, hein? Isso não é aconselhável. É importante que uma comissão vá à delegacia, peça a intervenência da polícia, que sujar a mão de sangue, né? Não é uma situação que vai fazer bem a ninguém. Então é importante procurar as autoridades que estão aí para resolver essa questão. Não é verdade? Nada de injustiça com as próprias mãos. Nós não podemos voltar ao tempo da barbárie, né? Essa é uma... Pelo amor de Deus. Eu nem gostaria de ter falado isso aqui. Estou te falando. Essas foram as mensagens do nosso WhatsApp de hoje. Lembrando a você, as mensagens que chegam hoje vão para o ar amanhã. Então se você tem o aniversário de uma pessoa amanhã, você vai mandar a mensagem hoje. Mas se o aniversário for depois de amanhã, mande a mensagem amanhã. Sempre um dia antes, tá? Para que a gente possa colocar a sua reclamação, a sua mensagem no ar aqui, com certeza. Eu vou voltar daqui a pouquinho. O assaltante fez família refém durante uma fuga. E o cara do grupo Zucateli realizou o café da manhã com o novo tigo da chinesa Carrie. Eu volto já já. Nós já estamos de volta na tela da Record Balanço Geral, vivendo com você as emoções dessa segunda-feira. Olha, na tela está aí a fotografia, embora que não está muito visível, do José, Diogo, Costa e Silva. A família dele reside em Parauapebas, no bairro Popular. Ele está desaparecido já há alguns meses, há quatro meses. E houve a informação de que ele estaria em Marabá. Qualquer informação poderá ser repassada para a família pelos celulares 8801-880. 8801-8675 e 9129-2738. Anotou? Beleza. Distribuidora, uma distribuidora de médio, grande porte, que opera em Marabá e região, contrata profissional para suporte de vendas entre equipe e cliente. A pessoa não tem que vender nada, vai fazer apenas a interlocução entre as equipes de vendas, o cliente vai fazer essa interação com a empresa. Então, não é para vender. Agora, tem que ser uma pessoa que trabalhe bem com computador, que tenha cursos básicos de informática, que possa conhecer a profissão. A empresa contrata também um profissional ou uma profissional de TI, tecnologia da informação, para trabalhar em manutenção de sistema interno, chamado o INTOR, e também trabalhar na manutenção dos sistemas, envolvendo os demais sistemas que a empresa utiliza. Se você está interessado, manda o currículo para cá, nós vamos receber o currículo hoje e amanhã, quarta-feira, não recebemos mais o currículo. Do lado de fora do envelope, você coloca suporte de vendas ou TI, para a gente saber direitinho aqui qual é a sua pretensão. Outra coisa, não vamos receber currículos fora de envelope. Por favor, só dentro do envelope. Fechado? Então, está bom. Deixa eu ver que recadinho que eu tenho agora. Agora, eu tenho um recadinho para você agora das rações Big Pet. Você tem um cachorrinho de estimação, tem um gatinho de estimação, então é claro que você vai se ligar neste comercial e vai melhorar a alimentação dos seus animais de estimação. Na tela do balanço. Balança para a gente aí, porretinha. Dá um play. Já encontra-se nas melhores lojas pets e mercados de Marabá os alimentos Big Pet. Mix tu cão, mix tuquete e chicão. Uma linha completa. Alimento premium, rico em proteínas e ideal para filhotes ou adultos. Vá hoje mesmo nas melhores lojas e adquira o seu produto de qualidade, melhor rendimento e um ótimo preço. Essa ração deixa as fezes sequinhas, melhora a pelagem do animal, tira aquele odor pesado das fezes e vai dar ao seu animal resistência, a pelagem vai ficar muito melhor. Exija Big Pet na loja onde você compra, na loja pet, onde você compra a ração do seu animalzinho, tá? Os seus animaizinhos vão agradecer. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já conhece o motel Privilege? Você já convidou a sua senhora uma hora dessa para dar um pulinho lá, para conhecer as instalações do mais moderno motel desta região, um dos mais modernos do estado do Pará? Dá uma olhadinha nessa mídia aí, olha. Privilege Marabá Comfort Motel. Uma nova experiência em estadia. Bela infraestrutura e bom gosto. Tudo foi pensado e inovado para não ser apenas motel, mas sim uma opção de diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis nos apartamentos ou suítes de luxo temáticas, com piscinas, churrasqueiras, hidromassagem. E nossa suíte Privilege, com capacidade para 60 pessoas. Privilege Motel. Rodovia Transamazônica. Sentido São Domingos, Guaraguaia. Motel é estadia, né? Você não tem que ir para o motel só para fazer aquilo que você pensou aí, não é verdade? Mente poluída, vou te contar, viu? Mas isso que você pensou aí também fica muito melhor. Quando você está em uma instalação como essa aí, conforto, precinho legal e tal. Olha, sensacional. Conheça o privilégio de sair da Passão Domingos do Araguaia. Não tem como errar, né? Você viu os telefones aí? Entre em contato, reserve sua vaga lá e aproveite, mas aproveite bem porque você mais do que merece. Assaltante fez família refém durante a sua fuga. É o que você vê agora. A gente pensa que essas coisas acontecem só fora, né? Pelo que eu vejo, está acontecendo aqui também, na tela. Ainda nervosas, as vítimas estavam na delegacia para registrar a ocorrência contra a dupla de assaltantes que teriam feito a família de refém no bairro Laranjeiras. De acordo com a polícia militar, os dois teriam entrado na casa para se esconder durante uma perseguição policial. Aí a gente conseguiu ver os elementos e sair em perseguição. Eles invadiram uma casa e pegaram o pessoal como refém. Aí teve, eles trocaram o tiro, atirou até no rapaz lá, só que não chegou a atingir, só a sandália do cidadão. Aí teve, o soldado da Fernanda ficou em negociação com eles e eu fui por trás para tentar ver se pegou outro elemento, porque eles eram dois e tinha um sempre dando disparo de arma de fogo. A PM também apreendeu esta moto. O homem preso e ferido na perna é Antônio José Batista, de 45 anos. Ele recebeu atendimento dos bombeiros e depois foi apresentado na delegacia da Cidade Nova. Nesta manhã, Antônio disse não se lembrar do que havia ocorrido na noite anterior e nem sequer entregou o comparsa. O acusado já é preso de justiça, cumpre pena no crama e havia sido liberado pelo induto do Dia das Mães. Segundo ele, o retorno para o crama estava previsto para o dia 24. E na sequência vai ser encaminhado ao presídio da cidade de Redense, da cidade de Marabá. Os indivíduos já foram identificados, apesar de um deles ter conseguido se evadir do local. É o tal negócio, a gente pensa que essas coisas acontecem apenas fora de Marabá, mas hoje a audácia, a audácia hoje está presente no país inteiro. Uma audácia que é baseada numa sensação de impunidade que existe nesse país, que é brincadeira. Vou te contar o negócio. Amigos e amigas do Balanço Geral, trabalhamos em nome da Farmácia do Trabalhador do Brasil, onde você compra o Elite Mil com exclusividade. Elite Mil não é medicamento, é um complemento alimentar, você toma duas cápsulas por dia e você vai se sentir muito bem, vai ter mais disposição, mais apetite, mais alegria, mais desempenho sexual. E tem mais, você vai manter controlados os seus triglicerídeos e o seu colesterol. Você vai ter realmente uma qualidade de vida melhor. Não é medicamento, é complemento alimentar, não tem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar. E além disso, na Farmácia do Trabalhador do Brasil, você compra medicamento a partir de R$0,19, você tem descontos que chegam a 90% e pode parcelar suas compras no seu cartão de crédito, independentemente do valor que você comprou. Ah, ninguém faz isso, só a Farmácia do Trabalhador do Brasil. As outras imitam, né? Mas a Farmácia do Trabalhador do Brasil faz. E tem mais, comprando três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, a quarta caixa você leva de graça, não vai pagar nada. Farmácia do Trabalhador do Brasil, nessa logomarca você pode confiar, com certeza. Vamos fechar o programa com o tempo que está curto. A Zucar, do Grupo Zucatelli, realizou o café da manhã com o novo Tigo. Todo mundo foi tomar café contigo, né? Não foi contigo, foi contigo. O Tigo Automóvel, confusão, hein? Meu Deus do céu. Vamos dar um pulinho lá na Zucar Concessionária, fiquem ali pertinho da Prefeitura Municipal e tomar esse café da manhã. Agora, embora que já passou do momento, mas as ofertas e promoções continuam independentemente do café da manhã. Na tela do balanço agora. Olha, o dia hoje é de festa aqui na loja da Zucar. Diariamente, aqui no Balanço Geral, eu estou falando, gente, dá um pulinho na Zucar. Vai conhecer a marca Cherry. E hoje nós viemos conhecer, tomar um lauto café da manhã. Dá uma olhadinha aqui. A casa também hoje, muitos convidados, que foram simpaticamente convidados para tomar um café contigo. Quer dizer, não é contigo, viu? É contigo, que é o novo modelo da Cherry, para você se apaixonar completamente. A câmera dá uma passeada lá dentro do carro agora, para você ver o espaço que esse veículo tem. Cômodo para cinco pessoas. Lembrando que a Cherry agora está produzindo também no Brasil, em Jacareí. Então, você tem uma fábrica que produz no Brasil veículos de altíssima qualidade. O Tiggo é um SUV que você pode escolher entre a versão mecânica e a versão automática. É um veículo que deu para você ver aqui, gostoso. Até vou sentar um pouquinho aqui. Olha, é um cômodo sensacional para você dirigir. Tudo no volante. Você tem Bluetooth. Você tem os comandos aqui de alto-falante para aumento de volume, diminuição de volume. Você atende, inclusive, o seu telefone celular aqui também. É, sinceramente, um carro completo. Muito bonito, muito confortável. E é um veículo que compõe também a linha Cherry, que é revendida aqui pela Zucar Veículos do Grupo Zucateli, 30 anos, a evolução do trabalho com honestidade. Quem está por aqui, hoje, também participando desse Café da Manhã, é o empresário Reinaldo Zucateli, que hoje está pessoalmente aqui no Café da Manhã, tomando café contigo. Contigo, é. Pois é, Milton. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a presença de vocês. Eu quero dizer que, mais uma vez, aqui no Café da Manhã, apresentando o novo Tigo, um Tigo automático, um carro realmente que está agradando muito o nosso usuário, o nosso consumidor. E eu gostaria de deixar aqui uma novidade, né? A nossa fábrica em São Paulo já está pronta, já começou a produzir. Nós devemos ter a inauguração e a produção de todos os carros no Brasil, a partir desse ano. O primeiro modelo, inclusive, construído artesanalmente, peça por peça, que foi um trabalho sensacional. E os primeiros veículos produzidos no Brasil, evitando a importação direta lá da China, estarão no mercado já produzidos no Brasil em novembro, é isso? Isso mesmo, você está bem informado. O primeiro carro foi produzido esse mês, né? Para experiência, mas acredito que já em novembro já temos a produção, já em pleno vapor. Então, para nós é uma coisa muito legal, porque já era um carro que, mesmo os importados, já estava muito bom, com a produção aqui ainda vai melhorar ainda mais. Qual é a diferença do importado para o nacional, senhor Reinaldo? Eu acredito que nós, vamos supor, quando fabrica lá fora, fabrica de uma maneira para agradar a todo mundo, toda a parte do mundo. E o brasileiro, eu acredito que hoje, é o consumidor um dos mais exigentes, em termos de design, em termos de acabamento, acessórios. E como isso aí já é tradicional na Chery, os carros vêm bem completos, né? Porque você vê um QQ, que tem mais de 20 itens de série, né? Um carro que é o mais barato, mas o mais completo do Brasil. Então, já é uma coisa que a Chery já faz. E fazendo no Brasil, com certeza, vai aprimorar ainda muito mais isso aí, para agradar o gosto do brasileiro, né? Que é um dos, eu acredito, que seja um dos mais exigentes, em termos de conforto, de design, de acabamento. Então, acredito que nós estamos preparados para isso. Senhor Reinaldo, parabéns pelo café da manhã. Muito obrigado pela presença conosco no Balanço. É isso aí. Eu acho que hoje nós estamos tomando café contigo, que não é contigo, é contigo. E lembrar a você que a Azucar tem planos de financiamento sensacionais. Seu carro vale na entrada, tá certo? Você pode ir aqui, propor um negócio. Os vendedores estarão aqui para atender você no dia a dia, de segunda a sábado. Então, é hora de você aproveitar, vir tomar um cafezinho gostoso, conhecer um pessoal simpático e, claro, fazer um bom negócio, que é o que naturalmente todo mundo quer. Não é verdade? Bem, agora, chave na mão. Chave na mão. Eu já estou aqui tomando o meu lugar aqui no cockpit de comando aqui do Tigo. Você vem comigo. Não é bem um test drive. Vamos dar uma volta para você conhecer o veículo. Sensacional. Vamos junto? Legal, né? O Tigo é sensacional. O automático, então, meu Deus, sensacional. Ele passa as marchas, você nem sente. Muito econômico, muito espaçoso. Assim, o acabamento por dentro, muito sóbrio, muito tranquilo. É uma máquina. Agora, não tem só o Tigo. Você tem toda a linha Cherry. Hoje, fabricada no Brasil, já disse aí na reportagem, fabricada no Brasil, em Jacareí. E, em agosto, a produção em massa começa no Brasil. Em novembro, os primeiros Cherry fabricados no Brasil, adaptados à condição brasileira, estarão chegando ao mercado. Novembro agora, né? O tempo passa rápido, né? Um abraço ao senhor Reinaldo Zucatelli, que participou conosco aí da reportagem e abraçando o... Nós estamos abraçando a todo o pessoal que trabalha lá pelo Grupo Zucatelli, 30 anos, a evolução do trabalho com honestidade. Fechando o programa agora, Jornal Opinião, que circulou nesse final de semana, que venha o México. Manchete principal. Só que o Neymar agora está de visual novo, está de cabelo louro, né? Você viu? Pois é. Essa manchete principal, o que mais que tem? Em Parauapebas, o contraste vive naquela cidade. Realmente. Motociclista bate em buraco e é jogado longe. Também é outra matéria que está aqui. Aqui no Correio do Tocantins, polícia fecha jogo do bicho. Você viu a matéria hoje aqui no nosso Balanço Geral. Espanha sofreu a pior derrota que um campeão poderia sofrer. E amanhã já está se referindo aqui também a manchete. Já está se referindo também a Jornal Paraguaio homenageia 12 seleções. O Jornal Paraguaio Crônica inseriu em seu diário um calendário da Copa do Mundo 2014 com beldades nacionais para representar o Brasil. Foi escolhida a bela modelo Jennifer Ruiz Dias. Ela é muito bonita mesmo. Cá pra nós. Meus irmãos e meus amigos aqui do nosso Balanço Geral, nós chegamos ao final do programa de hoje. Esses foram os Jornal que chegaram hoje por aqui. Muito obrigado aí aos Jornal que chegam no dia a dia do nosso Balanço Geral. A gente chega ao final do programa daqui pra frente. René Marcelo comanda o Balanço Geral direto de Belém do Pará pra telinha da sua televisão e pra todo o estado do Pará. E amanhã o nosso Balanço Geral Parabá volta ao ar ao meio-dia aqui na Terra da Record. E todos nós estaremos aqui. Gente que você vê e gente que você não vê. Se Deus quiser e com certeza. Até amanhã, gente. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí